Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje nossa aula sobre tecidos vegetais, lembrando um pouquinho sobre as principais partes que compõem as estruturas internas da histologia vegetal, que são importantes para a gente saber entender um pouco dos próximos capítulos que vão vir aí pela frente. Então nós vimos até agora algumas partes e nesta aula nós vamos continuar vendo as demais partes que pertencem aí ao capítulo de número 11 e também de número 12, a partir da página 99 do livro de número 2, certo? Muito bem. Então podemos só relembrar, esse slide já foi passado em aulas passadas e nós verificamos aí a presença dos tecidos embrionários, que eu já falei para vocês, são os chamados meristemáticos, meristos quer dizer aquele que divide e existe o primário e o secundário, primário tecido que tem crescimento das células que são pequenas, com núcleo grande, toda aquela característica que a gente já falou, que fica localizada nas pontas, nas gemas apical, tanto do caule quanto da raiz e também nas chamadas gemas laterais, que ficam geralmente nas axilas das folhas, elas vão crescer de acordo com indução hormonal, que é tema de uma outra aula também, que nós faremos mais à frente. Esse tecido faz o crescimento em comprimento, então conforme ele cresce, tanto a raiz crescendo para baixo, quanto o caule crescendo para cima, cortando essa área de crescimento, ela não cresce mais. Claro que nós vamos ver que isso vai levar a induções hormonais para crescimento das gemas laterais, que também contém esse tipo de tecido, ela vai continuar o crescimento, porém lateral, não mais naquele local que foi cortado. O meristema secundário, são células que voltam a se dividir posteriormente, dando um crescimento em espessura, o engrossamento do caule desse grupo de plantas, que vai fazer esse crescimento aqui, não serve para as monocotiledôneas, que acaba não apresentando essa estrutura, que compõe o câmbio e o felogênio, que fazem esse crescimento em espessura portanto. O que verificamos após isso é que essas células sofrerão um processo de diferenciação, após a multiplicação celular, ela vai sofrendo uma diferenciação, uma especialização, e aí ela vai originar os chamados tecidos adultos ou diferenciados. A semana passada nós vimos o tecido de proteção e revestimento, composto basicamente pela epiderme e pelo suber. Falei também dos diversos tipos de anexos da epiderme para vocês, as várias verificações, as várias modificações, e também falei do suber, que diferentemente da epiderme, que é um tecido vivo, o suber gerado lá pelo felogênio, tecido de crescimento secundário, ele é um tecido morto, até falei para vocês que fazia parte da composição da rolha de garrafa, que é retirado daquela árvore chamada de kercus suber. Na aula de hoje continuaremos vendo os tecidos adultos ou permanentes, falando da parte de sustentação. Os tecidos de sustentação, que são aqueles que mantêm a árvore em pé, e muitas vezes num padrão muito grande, sustentam toda a torção que um caule pode ter, ele deve conter características que tem fatalmente que aguentar em dar ao vegetal sustentação mecânica, ou seja, produzir substâncias nas células, na parede celular, que dê sustentação. Existem os tecidos verdadeiramente especializados em fazer esse processo de sustentação, são eles o colenquima e o esclerenquima, como está colocado aí no slide de vocês, colenquima e esclerenquima. E existe também, logicamente, que depois de um certo tempo, parte do chilema que não vai funcionar mais, o chamado cerne, o meião lá, que é a madeira propriamente dita, acaba tendo também essa função de sustentação. Então, esse é o chilema que vai fazer, mas ele não é o especializado em sustentação. Quem são especializados no processo de sustentação é o colenquima e o esclerenquima. Vamos analisar o primeiro, colenquima. Aí vem aquela dica que eu falei na aula passada para a gente diferenciar. A gente vai ver que sempre tem aquelas estruturas que são vivas e aquelas estruturas que são mortas. E não é porque está morto que não tem função nenhuma. Às vezes, estar morto é uma especialização em determinados tipos de tecido. Então, neste caso aqui, nós vamos ver o colenquima, que é um tecido vivo. E ele tem uma estrutura bastante interessante, que é ser flexível. Então, quando você analisa as células que compõem esse chamado colenquima, você verifica claramente aqui numa visão do lado esquerdo de vocês, uma vista ao microscópio, você visualiza estruturas. Veja, nas bordas das células, nós vamos verificar essas estruturas que dão um reforço para essas células. E entre um reforço e outro das extremidades dessas células, nós temos uma parede um pouco mais fina, como a gente verifica no desenho do lado, aqui mostrando um corte transversal. Nessas áreas de encontro de arestas das células, você verifica o engrossamento. Isso é bastante interessante, por quê? Porque dá sustentação e, ao mesmo tempo, permite uma flexibilidade. E, por existir áreas mais finas, permite a passagem de substâncias de uma célula para outra e elas ainda vão se manter vivas. Uma coisa bastante interessante, uma certa vez estava vendo um documentário de como eles idealizaram o crescimento dos prédios, que não atingiam muito mais de quatro andares, talvez. Isso porque, quando você ia aumentando a altura do prédio, você tinha que ir engrossando cada vez mais as paredes inferiores para aguentar todo o peso da estrutura e colocar menos janelas, uma série de problemas que os engenheiros tinham na época. E um dos engenheiros que foram encarregados de fazer prédios maiores para melhorar o aproveitamento do espaço em uma região lá dos Estados Unidos, ele precisava, de alguma maneira, achar um jeito de fazer isso de uma maneira viável. E eu lembro de uma certa vez que ele escreveu, lá em uma das histórias que foi contada certa vez, em que ele chegou na casa dele e, quando ele foi sentar na sala, a mulher tinha retirado um retrato, uma espécie de um álbum de fotografia que ela estava vendo, e as fotos eram papéis grossos e tal, um álbum bastante grosso. E quando a esposa dele tirou o álbum do sofá que ele ia sentar, ficou a marca do álbum de tão pesado que ele era. E aí ele pegou, olhou aquilo, mas estava nem aí, sentou, acendeu o cachimbo dele, colocou os pés para cima no banquinho e depois a esposa dele relata, e ele também, que o cachimbo dele até caiu da boca. A mulher dele falou, você está passando mal? O que está acontecendo? Ele falou, olha só onde você pôs esse álbum de fotografia pesado, mulher. Ela falou, ai, nossa, eu não tinha pensado nisso, me desculpe. Ela falou, não, você me deu uma grande ideia. Por quê? Porque a esposa dele tinha colocado aquele álbum de fotografia pesado em cima da gaiola do passarinho que eles tinham, que era feito de pequenos arames e arames fininhos, como são feitas as gaiolas que a gente conhece atualmente. E aquela gaiola feita de arames finos estava sustentando aquele baita peso do álbum de fotografia, que tinha outrora, olha que palavra bonita, hein? Que tinha outrora amassado o sofá em que aquele engenheiro estava sentado. Então, veja a visão do indivíduo e a verificação e a ideia dele. Vou reforçar, então, as estruturas e eu não preciso nem ter algo no meio ali para reforçar, porque reforçando ali com metais ou com pilares nas laterais, eu consigo aguentar uma grande quantidade de peso. E assim ele fez e começaram a aparecer essas vigas laterais cada vez mais elaboradas nos prédios, que sustentava todo o peso, sem necessidade de ter uma parede para isso. E a gente verifica até hoje que muitas vezes nem parede, você cobre com vidros o local e quem está sustentando são os pilares. E outra vez também em outros prédios cada vez mais altos, que estão construindo agora esses arranha-céus aí que tanto o povo fala, né? Eles são muito altos e o vento chega a balançar um pouco esse prédio. E ele não cai, né? De fato, e não estoura justamente porque essa estrutura também permite esse tipo de flexibilidade e de reforço e que esse prédio, então, ele não desabe por causa dessa pequena movimentação. E a gente vê tudo isso aqui, né? Talvez esse engenheiro tivesse visto essa estrutura de planta ou se conhecesse essa estrutura de planta anteriormente, já tivesse tido essa ideia muito tempo antes. Reforçar as bordas, eu permito sustentação e ao mesmo tempo permito alguns locais em que a parede é fina. O vegetal já fazia isso há muito tempo. Esse tecido, portanto, mantém-se vivo e recebe o nome de colenquema. Então, guarde aí. Colenquema é um tecido sustentação vivo, tá? Já o esclerenquema, que tem um nome um pouquinho maior, o esclerenquema é um tecido morto. E morto e rígido. Uma coisa fatalmente tem a ver com a outra, né? Por quê? Porque para ele ter essa rigidez, acaba sendo depositada uma grande quantidade de substâncias nas bordas da célula, inclusive nas bordas totais. E essa lignina, que é uma das principais substâncias que são depositadas ali, acaba levando o local a ficar, logicamente, muito mais rígido, uma força até muito maior de sustentação. Porém, ele tem dois problemas. Primeiro, qualquer dobra, ele facilmente é quebrado, embora ele aguente muito peso, no sentido de compressão, talvez até de tração, ele aguente mais. Mas qualquer dobra pode quebrar, né? Veja, o aço, por exemplo, é bastante interessante por isso. Ele aguenta a torção, aguenta uma série de coisas, mas uma dobra um pouco mais elaborada pode levar à quebra do material. Então, ele tem aí uma função em partes específicas da célula e que não possa dobrar muito, porque dobrou, já era, né? Nós chamamos esse tipo de tecidos, muitas vezes, composto do esclerenquema, que é um tecido morto, nós chamamos de fibras, né? Então, lá no sisal, algumas fibras presentes no agave, por exemplo, você, depois que elas estão secas, se você dobrar muito, ela quebra, tá? Os tecidos de linho, por exemplo, né? Pegue aí uma camisa de linho do seu pai, do seu avô, por exemplo, dobra um pouquinho e passe o ferro nessa dobra que você fez e faça um vinco. Dificilmente você vai conseguir tirar esse vinco, porque muitas vezes o tecido é danificado, tá? Essas fibras têm uma durabilidade muito grande, e podem ser encontrados em vários grupos de vegetais, né? Talvez o mais próximo da gente, que a gente encontre, são as fibras que vocês percebem como quando come pera, né? Percebe a presença de várias fibras no seu interior. Essas fibras têm esses nomes particulares, esclereídios, por exemplo, que fazem parte do tecido de esclerenquima e são colocados aí. Outras são muito grandes, né? Chegando aí até metro de comprimento, né? Outras são bastante finas, mas todas têm essa propriedade de serem células mortas, com tecido um tanto quanto rígido, né? Isso é importante de lembrar, tá? Bom, o chilema, que também pode ser colocado como um tecido de sustentação, ele vai ser estudado aqui na gente na sua maior especialidade, que é um tecido de condução, tá? Então, os tecidos permanentes também têm especializações derivadas lá daquele câmbio, daquele meristema secundário, que vai produzir chilema para dentro, para o interior do caule, e floema para fora, tá? Diferença, de novo, um é vivo, outro é morto. E, de novo, ser morto implica muitas vezes em especialização, que é uma coisa que a gente vai entender lá na frente quando eu falar de transporte de seiva pelo vegetal, aí dá para entender bem melhor, tá? Pensando nisso, né? O próprio nome já fala, a condução está associada à condução de seiva por dentro do corpo do vegetal. A seiva bruta, que vai normalmente do caule até as folhas, conduzindo água e sais minerais, e a seiva elaborada, que normalmente vai das folhas até a raiz, com uma função característica de conduzir matéria orgânica. Cada uma é conduzida por um tipo de tecido diferente, tá? Os dois tecidos principais relacionados com condução, que nós vamos estudar aqui, é o chilema e o floema, né? O chilema e o floema, então, são tecidos, tecidos são conjuntos de células com alguma especialização. Então, o chilema, ele está colocado como tecido e o floema também. O primeiro, né? Nós temos aí o chilema, de novo, aquela ideia, é um tecido morto. E morto porque ele tem uma especialidade, uma especialização muito interessante, que é a condução de água e sais minerais. E a pressão que isso é feita, é uma pressão que poderia colapsar uma célula viva. E ao depositar substâncias como lignina, por exemplo, essa célula acaba não tendo possibilidade de trocas e acaba morrendo. Mas morrer é uma especialização do tecido. Essas fotos que eu tirei, por exemplo, são de magnólia, da região do chilema de magnólia. Nós fizemos em laboratório e preparamos com alguns ácidos durante dias, com uma acidez relativamente baixa para corroer a ligação entre as células. e depois esse material foi colocado em uma lâmina de microscópio para ser observado. E aí nós tivemos esse resultado aqui. Consegui dentro desse tecido os traqueídeos, que são essas estruturas aqui. Existem dos elementos de vaso que eu não consegui foto dele aqui, mas eu mostro mais à frente quando estudarmos transporte de seiva. Tem uma foto dele, não fui eu que fiz aquela, mas existe uma foto dele. Então os traqueídeos com essas pontuações, esses pontinhos que são colocados aqui são chamados de pontuações. Essas pontuações são derivadas lá das pontes de citoplasma, chamadas também de plasmodesmos, que permite a ligação entre uma célula e outra. Aqui também tem a função dela que nós vamos estudar em um momento oportuno. Como é um tecido, o tecido também contém outros tipos celulares e nós verificamos a presença de fibras relacionadas aqui geralmente de esclerênquima, que são essas células mais compridas aqui e mortas, né? E células pequenininhas, que são células vivas compostas aí do parênquima, que preenche o local e vai fazer ali algum tipo de reestruturação se esse tecido for lesionado ou vai entupir algumas células que forem perfuradas ou tiver ar e assim sucessivamente, mas também será estudado no momento correto, tá? Por enquanto, devemos entender que o chilema é um tecido morto e lignificado e tem a função de condução de seiva bruta. Está localizado na parte mais interior do tecido vegetal, principalmente quando se fala em dicotiledônia, onde a disposição é muito mais elaborada. Nas monocotiledônia ele é um pouco mais espalhado, mas normalmente ele também está sempre voltado para a parte central. Outro nome dado para esse tecido, que é chilema, é lenho. Na verdade, tanto uma palavra quanto a outra, tanto chilema quanto lenho, uma latina, outra é grega, quer dizer madeira, tá? E até por isso e por essas estruturas todas mais fortes que ele tem, quando passa muito tempo, esse chilema que já não funciona mais, que está mais interiorizado no caule, né? Ou no tronco daquela árvore ou na estrutura ali, serve de sustentação, já que ele tem aí células mortas e repletas desse tecido um pouco mais rígido, tá? Quando esse tecido que eu disse para vocês que ele é lesionado, verifica-se aqui a presença de várias camadas, veja, tecido, chilema, então chilema ali com o tecido como um todo, ele é constituído de diferentes tipos de vasos e também diferentes tipos celulares, que contém as fibras, que contém as células do parênquima. e durante um momento pode ser que aconteça algum tipo de lesão e nós vamos estudar mais à frente que esse tipo de lesão não é interessante, pois a entrada de ar pode dificultar o transporte de água que ocorre sob pressão. Então, esses tecidos recebem estruturas para fechamento chamadas de tilas, que obstruem os vasos e não permite mais a passagem ou entrada de ar por aquele local. Então, aquele vaso é inutilizado para que os outros vasos continuem funcionando perfeitamente, porque se ele não for utilizado e começar a ter entrada de ar ali ou de bactéria ou alguma coisa do tipo, isso pode começar a se espalhar pelos outros vasos e acabar com a condução de seiva feita pelo vegetal. Então, as tilas são elementos formados para obstruir os vasos ou velhos ou danificados e, como isso é um tecido, normalmente as células estão relacionadas com isso, células do parênquima são muito importantes nesse caso, pois estão vivas e permitem a configuração nessa situação. O floema ou liber já é um tecido um tanto quanto mais especializado e vivo. Então, isso é uma coisa que a gente deve lembrar. Olha a diferença, o chilema era morto, já o floema é um tecido vivo. As células desse tecido são extremamente interessantes, porque elas são anucleadas, ou seja, essas células não apresentam núcleo. Elas são vivas, tem estoplasma, parede mais fina, mas elas não têm núcleo. Para que elas sobrevivam um tempo muito grande que elas conseguem sobreviver, são colocadas juntos a elas as chamadas células companheiras e essas células é que acabam fazendo ou, de certo modo, comandando a atividade dessa célula que é anucleada. se perguntarem para vocês, isso já foi pergunta de vestibulares muitas vezes, quais outro local, outro organismo que tem essas células anucleadas especializadas. Nós podemos dizer que nos seres vivos mamíferos nós temos as hemácias. As hemácias são células que também têm essa estrutura anucleada, pertence aos mamíferos apenas, ela é altamente especializada no caso no transporte de gases. Muito bem. Neste caso aqui do floema, nós temos células especializadas no transporte de seiva elaborada. Então, é bastante importante esse tipo de ideia de concepção. Seiva elaborada, aquela feita e composta de material orgânico. Ele vai passar por dentro de uma célula viva e, portanto, ele deve passar entre parede e membrana. E nós vamos verificar a presença justamente que permite a passagem de uma célula para outra, como verificamos aqui, a passagem de uma célula para outra. Essa passagem se dá por meio de estruturas de separação entre uma célula e outra, que são placas formadas na parede celular, mas elas são crivadas, como se fosse uma peneira que permite a passagem nesse local. Também, de novo, remetendo aos plasmodesmos, às pontes citoplasmáticas. Aqui, nesse caso, nessa figura que eu coletei aqui, a pessoa que fez teve a felicidade de cortar exatamente neste ponto onde está passando uma dessas placas crivadas e vocês conseguem perceber a grande quantidade de furos que ela contém. Esses furos passam a membrana plasmática que liga uma célula com a outra. Essas células costumam ser bem menores e parede muito mais fina do que aquelas encontradas, por exemplo, no chilema. Esses vasos recebem um nome especial, são chamados de vasos crivados ou vasos liberianos. A esse tecido também estão associadas células fibrosas e também as células de parênquima que também estão dispostos e colocados nesse tecido. Pensando em localização, normalmente numa planta ele tem uma localização, pensando aqui neste grupo aqui em cima que é uma dicotiledônea em que há uma organização muito maior, nós verificamos a presença na parte mais interna da planta do chilema, aqui mais interior, verificamos a presença do câmbio desse meristema secundário e na outra parte indo em direção à casca nós temos o floema, bastante organizado, bastante certinho. já na parte inferior as duas figuras inferiores remetem ao corte de duas monocotiledôneas do lado de cá que é o lado direito você verifica a presença de um corte de milho e do outro lado uma outra monocotiledônea não me recordo agora exatamente qual é essa planta essa monocotiledônea mas enfim a do milho é bastante interessante depois sempre tem esse formato meio que de uma carinha uma caveira alguma coisa do tipo as células do floema vocês podem verificar que são células bem menores com paredes mais finas e as células do chilema já constituem de células com um diâmetro bem maior e a parede bem mais grossa como você pode verificar aqui essas células mais grossas desse lado aqui constituem as células do chilema e a do floema geralmente são as células menores que estão ao redor no caso da monocotiledônea que não tem aquela organização tão perfeitinha quanto aquela parte que a gente analisou nas dicotiledôneas na figura superior na planta a localização pode variar um pouquinho de acordo com o grupo vegetal que estamos falando mas geralmente o chilema é um pouco mais interno e o floema é um pouco mais externo olhando e tendo uma visão geral dessas estruturas dentro da planta nós vamos verificar a presença olha só no caule do corte de uma dicotiledônea uma área ainda não preenchida pelo pelo chilema pela madeira propriamente dita então aqui no centro ainda nós temos uma região de medula e nesta região de medula nós vamos verificar aí a presença de células geralmente preenchimento como parênquima por exemplo essa medula ela vai sendo trocada dependendo do tempo de crescimento dessa planta pelo chilema que vai crescendo onde está o chilema são essas células que estão aí em diâmetro maior aqui do lado de dentro lembra o chilema mais para dentro e o floema mais para fora e existe aqui nestas áreas todas você verifica aqui essa regiãozinha central que tem uma cor diferente da parte externa que é o floema e da parte interna que é o chilema e ela recebe o nome de como é mesmo esse tecido meristema secundário crescimento em espessura perfeito é esse mesmo que vocês falaram isso aqui é o câmbio então o câmbio é uma célula característica são células grupos de células característicos que nesse caso estão formando pequenos agrupamentos espalhados ainda mas eles vão poder formar com o passar do tempo um anel completo conforme essa célula vai amadurecendo portanto posso concluir rapidamente pela verificação desse corte que é uma dicotiledônea jovem ainda jovem ainda jovem ainda como diria o famoso Chaves certo aí também não verifico a presença nem da da feloderme com a produção do super nada disso temos ainda uma camada de epiderme na região do córtex que seria essa área mais próxima da casca que a gente vai chamar de córtex córtex é a parte mais exterior e a parte da medula que eu já coloquei medula e meio com o passar do tempo isso aí vai sendo lentamente substituído e dando origem a outras estruturas conforme haverá o amadurecimento das dicotiledonas porque se fosse uma monocotiledone tudo isso estaria espalhado dava para identificar chilema tudo bonitinho mas estaria bem espalhado e nós não verificaríamos tá muito bem o parênquima já é um tecido de preenchimento mas ele também pode ter função de síntese e muitas vezes armazenamento então parênquima é uma célula bastante diversificada que apresenta algumas diversificações no seu funcionamento ele pode fazer no caso da planta fotossíntese que é um tipo de síntese armazenamento como de amido por exemplo e preenchimento vamos verificá-lo aí rapidamente nós temos um parênquima chamado parênquima clorofiliano cloro é verde então ele contém os pigmentos verdes e apresenta um clorofilo o próprio nome já está falando qual é a função dele síntese fotossíntese porque nesse caso ele está utilizando a luz essas células que compõem que contém clorofila normalmente estão nas folhas não é regra porque o cátus por exemplo está no caule mas ele também está na folha constituindo duas áreas de parênquima um parênquima onde estão as células mais juntinhas umas às outras são chamadas de parênquimas palissádicos palissadas se você procurar no dicionário está escrito que são células que estão fatalmente agrupadas uma ao lado da outra como se põe os morões de uma cerca então essa é a característica deste grupo celular do grupo dos chamados parênquimas clorofilianos esse é o parênquima palissádico as células são bem apertadinhas praticamente você não vai encontrar espaço entre esses grupos de células então por isso que é bastante importante que se tenha essa visão muito bem outra coisa que você vai verificar também é que logo abaixo existe um outro tipo de parênquima chamada de parênquima lacunoso tem lacuna portanto você verifica a presença por exemplo aqui a presença de um espaço esse espaço é importante nesse caso desse parênquima porque ele permitirá que a água que chega pelos vasos isso aqui é uma nervura de uma folha que a gente verifica e nessa nervura você verifica a presença de tecidos condutores então ali eu tenho chilema e tenho floema e ali vai trazer água pelo chilema obviamente essa água na forma líquida tornar Ceará Ceará vocês sabem é um estado do nordeste brasileiro tornar Ceará um vapor esse vapor vai sair pelaquela estrutura especializada que eu mostrei a semana passada chamada estômato que no caso está aqui que como eu disse é uma das poucas células da epiderme que contém cloroplasto ela não faz parte de parênquima da epiderme é um anexo não contém cloroplasto agora essas duas contém então essas duas partes aqui fatalmente são chamadas vamos colocar aqui essas duas partes aqui são chamadas de mesófilo foliar mesófilo meio da folha esse meio da folha é justamente a parte que contém estruturas de síntese nessa placa que é capaz de converter energia solar em molécula orgânica e quem faz isso é uma estrutura de um parênquima relacionado com síntese parênquima clorofiliano outra função do parênquima também é armazenamento aí eu coloquei aqui um exemplo clássico de parênquima de armazenamento que é o parênquima amilífero ele armazena amido se você pega por exemplo uma batata inglesa aquela batata amarela você vai verificar a presença de uma grande quantidade de grãos de amido no seu interior esses grãos de amido eles estão relacionados com um fato bastante interessante que é justamente essa possibilidade de guardar estruturas para serem utilizadas posteriormente em regiões de raiz por exemplo você verificará a presença desse tipo de parênquima muito bem o parênquima amilífero propriamente dito pode ser encontrado em diversas partes diversos momentos dentro da estrutura vegetal o amilífero é um dos principais mas nós vamos encontrar também parênquimas reservatórios de óleo reservatórios de proteína aí depende de cada grupo e tipo de célula que a gente está observando então nesse caso parênquima de reserva parênquima amilífero existem parênquimas também que estão relacionadas apenas com preenchimento de áreas normalmente tecidos jovens que ainda não tem outros tecidos para diferenciação então essas células do parênquima se multiplicam para ocupar esses espaços por isso é chamado de tecido de preenchimento nós vamos encontrar áreas que eu chamei já anteriormente de córtex quando fica mais perto da casca e medula quando fica mais na região ao meio conforme o câmbio entra em grande atividade a formação do chamado câmbio interfacicular entre feixes e aí toda essa área que será preenchida de chilema e toda a área superior será preenchida de floema e posteriormente também aqui na região do córtex será substituído pela feloderme que vai originar super para fora e feloderme para dentro então tem ali o felogênio super para fora feloderme para dentro e a medula será substituída pela madeira que é o chilema propriamente dito que a gente já comentou então veja que lado interessante temos aí um tecido que tem uma célula que inclusive tem capacidade de desdiferenciar de voltar a se multiplicar novamente mas que via de regra tem ideia de fazer síntese com fotossíntese por exemplo tem ideia ali de se fazer com o parênquima uma uma reserva como o caso do amido óleo e proteínas e também preenchimento de locais inclusive de ferimentos como a gente viu lá as tilas preenchendo a região do chilema aqui eu já peguei um caule um pouquinho mais elaborado do que aquele que a gente mostrou já está num nível um pouco mais avançado mas a gente ainda vê a presença de regiões de medula e também já começa a ver a região do câmbio vascular e já começa a aparecer também o câmbio interfacicular e com o passar do tempo verificamos aí a ligação de tudo isso e a formação de um círculo então nos tecidos de uma dicotiledônea porque está tudo bonitinho certinho redondinho uma dicotiledônea você verifica a distribuição das estruturas dessa maneira como está nesse corte visualizado em microscópio com corantes especializados em corar cada uma dessas estruturas está aí ainda a presença desse tecido de preenchimento de medula e o córtex na parte praticamente externa desse grupo de vegetal não são tecidos extremamente importantes adultos e que assim como nós tem uma origem embrionária tem diversos ramos de desenvolvimento iniciais então temos lá os tecidos originais e que as células vão especializando e dando origem a tecidos adultos e que podem posteriormente compreender os diversos tipos de tecidos que a gente conhece dentro do vegetal a partir desse conhecimento de tecidos nós começamos a entender melhor posteriormente a anatomia do vegetal e o funcionamento que é a fisiologia do vegetal que são temas das próximas aulas que nós teremos certo então pegue lá o livrinho façam os exercícios que já dá para a gente fazer e guardar vale a pena fazê-la bonitinho resolver entender e se tiver dúvida doricamente perguntar para a gente aí no zap ou seja em aulas ao vivo que formos fazer para que essas dúvidas não se alastrem tá certo vejo vocês na semana que vem neste mesmo local bye bye see you